Fala Mãe de Tecnologia, tudo bem com você? Eu sou o Grêmio Votariz e você está no canal G Tecnologia. E nós estamos aqui no Ancestors de Humankind Odyssey e nós temos que ir lá no Meteoro. Mas esse bichinho aqui parece que vai desmaiar, tá morrendo de sono. Nós vamos voltar lá para a nossa base, deixar essa esmeralda lá. Vamos... Vamos pular aqui, peraí. Vamos pular aqui, cair na água. E aí a gente vai dormir até amanhã e vamos lá na fumaça. Deixar essa esmeralda aqui. Vamos dormir e amanhã a gente vai lá na fumaça, né? Para poder fazer os trem dar certo. Ó, aumentou o neurônio. Vamos aproveitar que é 4 horas da manhã, a gente vai chamar o clã todo. Vamos chamar todo mundo. E aí o que que acontece? A gente vai ter que fazer... É... Vamos tomar a água primeiro. Tomar a água. Olha lá. Aquele bichinho ali tá com fome, ó. Fazer o polvo comer. Vamos comer o que tiver, hein? Vamos chamar o polvo para nós ir comer. A gente vai comer o trem que tem ali, ó. E aí depois que a gente comer, a gente vai... É... Preparar a galera para a gente poder ir lá no meteoro. Vamos comer isso aqui. Espera aí a galera. Pronto. Vou trocar aqui para a boa. Beleza. Cadê os restos do macaco? Vamos chamar a macacada toda. A macacada não veio. Espera aí. Eles estão comendo ali. Eles não param de comer. Então... Tomando a água, né? Na verdade. Então eu vou fazer as lanças para a galera. Outra, eles comem. Cadê... Esse aqui. Beleza. Então tá pronto. Vamos deixar aqui na porta. Beleza. Dois prontos. Espera aí. Dois prontos. Na verdade tem três, né? Porque um tá com o ancião lá. Boa. Temos quatro pronto. Cinco pronto. Ó. Soltou não. Mais um. Beleza. Último. Boa. Vamos deixar aqui. Aí, agora... A gente tem que ir... Espera aí. Aqui mesmo. Aí. Agora a gente tem que comer isso aqui. Vou dar para as mães, né? Espera aí. Deixa aí. Isso aqui. E cadê o... Cadê o... O verde. Não era bem para comer isso, né? Só vou dar para uma mãe. Não. É para dar. Aí. Dá para uma mãe. Vou dar para outra mãe. Cadê? Ó, não. Come, não. Espera aí. Cadê a outra mãe? Aqui, ó. Tem uma mãe aqui. Deixa eu ver se é ela. Olha. Parece aqui. Deu? Mesmo se não deu, vai ser isso. Vai. Um macaco. Não sei se eu vou deixar os anciãos ir. Mas pegaram. Espera aí. Parece que essa aqui não pegou, não. Ah, tá. Troca. Comer. Beleza. Não sei o que está na mão. Soltar. O que aconteceu? Esse macaco está dormindo? Bora, macacada. Quem é que está sem lança aí? Toma. Vem, macacada. Você está sem lança também, né? Vamos pegar. Vamos dar esse macaco esperar aqui. Bom. Um ancião vai ficar. Primeiro assim, esse ancião vai morrer. Então, bora, macacada. Bora, macacada. Uma macacada agora vai pular nos galhos, né? A gente deixou só um ancião lá. Não sei se é uma boa ideia eu estar fazendo isso. Mas vamos ver, né? Espero que dê certo. Vou por aqui. Aí, a macacada toda está vindo. Pular para cá. Vamos procurar a fumaça. Cadê a fumaça? Ah lá, a fumaça está lá. Para lá que a gente vai. Aí, vamos pular nesse galho aqui. Subir. Cadê? Não podemos ir para o chão. Se a gente for para o chão, a gente pode morrer. Temos que ir mais para cima. Olha aí, a macacada toda aqui. Tem que tomar cuidado com a águia, né? Então, a gente não pode ir muito para cima. Mas a gente tem que ir para lá. Olha lá, o fogo está para lá. Então, vamos. Ai, ai, ai. Vamos subir. Vamos subir. Vamos subir antes que a gente morra. Espero que só tenha sido eu que caiu. Tem macaco no chão também. Vamos subir nas árvores, macaco. Olha, a fumaça está ali. Vamos subir mais. Vou lá para cá. Para onde? Vamos voltar para cá. Vai lá. Beleza. Parece que está todo mundo bem ainda. Olha lá, a fumaça já está perto. Vamos tomar cuidado aqui agora. Vamos ver como que a gente vai para lá. A fumaça já está ali. Vamos subir mais. Vamos subir mais. Vamos subir mais. Por aqui. Bom macaco. Bom macaco. Quase. Macaco na árvore não dá problema. Agora vamos pular nesse galho aqui. Eita, nós estamos com medo do escuro aqui. Então vamos ter que identificar as coisas. Vamos identificar tudo muito rápido. A gente ficar na árvore, a gente fica de boa. Só não podemos demorar muito. Dá uma macacada para cá, né? Espera aí. Dá uma macacada para cá. Vamos intimidar, vamos intimidar. Ó, a gente tem que ir para lá, ó. Para enfrentar o medo. Nosso Deus. Cair perto de um javali. Ih, o trem ficou doido agora. É lá, ó. Para lá, ó. O trem ficou doido agora. Espera aí. Vamos superar o medo. Espera aí, espera aí. Superamos o medo. Vai lá, ó. Sai da água, macacada. Tirar a macacada da água. Porque senão vai dar merda. Um osso quebrado não é muito problema, não. O problema é a gente ser atacado de novo, né? Senão a gente chama a macacada. Chama a macacada para cá. Ó, tem uma pinha ali, ó. Então é que a gente consegue chegar lá. Ó, a gente boia ali. Vamos ver se a gente consegue chegar naquela pinha lá, ó. Ó, deve ter pinha melhor, ó. Aquela pinha lá tá muito... Isso. Procurar uma pinha melhor, ó. Ali, ó. Vai nela. Ah, mas pinha não... Esqueci. A pinha não é... Pra osso quebrado, não. A pinha é pra outra coisa. Mas não tem problema, não. A gente vai na pinha também. Pronto, e se eu perdi... O meu... A minha lança. Deixa eu ver como é que tá esses macacos. Vocês estão bem. Peraí. Ah, bastante boa. O osso já tá sarando. Peraí, o que que eu peguei? Pegou uma coisa que tava na mão. Vamos comer. Cadê a macaca? Eu quero é só a lança. Deixa eu tocar uma música aqui. Isso. Quero a lança. Vamos lá no... É lá que a gente tem que ir, ó. Cuidado pra gente não... Não ser pego pelo javali, né? Isso. Cadê? Tá ali. Tem um javali ali. A gente tem que intimidar aquele javali. Tem uma cobra lá também. Vamos ver se a gente consegue intimidar esse javali daqui. Vamos ver, né? A gente tem que intimidar aquele... Peraí. Peraí. Oxe. Vamos ouvir. Olha lá a cobra. Fazer a cobra comer o javali. Come o javali. Come o javali, cobra. Come o javali, cobra. Come o javali, cobra. Vai. Não vai comer, não? A gente tem que ir lá. Ó, tô com medo daquele javali me pegar. Tá ok. Vamos descer. Vamos intimidar esse javali. O javali. Epa. Tá vindo mais do que um. Vamos subir, vamos subir. Vamos pular pra cá. Aí, ó. Boa, cobra. A cobra pegou um javali e agora vai dar pra gente ir no meteorito. Vamos comer esse aqui, ó. Esse aqui vai sarar e vai manter a gente um pouquinho mais forte. Só que tem que ser rápido. Ô, macacada. Come, macacada. Olha lá, ó. Vamos tentar intimidar aquele javali ali, ó. É. Correu, olha lá. Correu. Vamos intimidar a cobra também. Vamos intimidar. Aí, ó. Agora vamos no meteoro. Inspecionar. Vamos ver se vai dar certo, hein. Cratera do panta. Pegar. Inspecionar. Olha o javali. O time dá esse javali. Corre, galera. Corre. Corre, corre. Corre. Fugindo. Vamos pra árvore. Vamos pra árvore. Vamos pra árvore. Eu achei que eu tava com a lança, mas não tô mais. Vamos pra árvore. Vamos pra árvore. Uh, parece que a gente se salvou, hein. Só que eu acho que eu perdi a pedra do meteorito. Isso aí. Liberamos esse lugar. Agora a gente tem que voltar pra nossa base o quanto antes. Mas temos também que... Ah lá, a pedra do meteorito. Tem que pegar ela. Jacaré tá indo em cima, velho. Ah, não. Jacaré, não. Tem que pegar uma paina primeiro. Vamos lá, lá. Toma cuidado com... Com o tigre. Ver se eu consigo pular pra lá. Tem que ir lá naquela árvore. Ó, o javali tá ali, ó. Vamos, vamos, vamos. Vem, macacada. Aí, ó. Tem paina aqui. Ah, não. É graveto. Ai, ai, ai. Onde é que tem paina? É tudo graveto aqui. Aqui lá mesmo. Onde é que tem mais? Só tem aquela ali. Vamos tentar ir lá. O trem complicou agora. A gente perdeu a pedra. Vamos pular lá, macaco. Pula, macaco. Vamos pular pra essa aqui. Segura, macaco. Meu Deus do céu. Agora nós estamos perdidos. Pra árvore, macaco. Isso. Beleza. Agora a gente tem que pegar o meteoro e vazar daqui. Peguei. Vamos bora mais com a casa. Boa. Vamos ver como é que eles estão. Não. Não dá pra ver. Provavelmente eles estão sangrando, talvez, né? Só que a gente vai conseguir resolver isso só em casa. E é pra lá que a gente vai agora. Vambora. Troca de mão pra não perder. Pareceu um tigre do nada, velho. Vamos pra lá. Porque daqui a gente consegue ir mais alto. Vambora, macacada. A gente vai ter que ir mais alto. Agora isso aqui. Cuidado com as águia. Mas aqui tá... Opa. Pegar isso aqui. Vamos pro galho. Ah, não acredito que nós estamos dando sono agora. Vamos pro galho. Vamos. Ah, não acredito. Vamos, vamos, vamos. Vamos pra árvore. Vamos pra árvore. Bora Sobe, sobe, sobe Os quebrar tá de boa Vamos aplicar isso aqui, peraí Eu perdi o negócio que eu tava Não Vamos pra lá Ah, não acredito Bom, nós estamos quase chegando A gente tá quase amanhecendo Tem que chegar lá rápido pra cuidar dos restos dos macacos Porque deve ter um monte de macacos feridos Isso Estamos quase lá macacada Já tô vendo a nossa cachoeira A hora que a gente achar o galho Aí já era Já chegamos Vamos, vamos, vamos Ih, tá cansado, peraí Vamos ver se esse macaco tá bem Não, tá com os quebrados Só com os quebrados tá bom Não pode ter consagramento Não pode ter consagramento Se tiver consagramento morre mesmo Vou pular nesse aqui Vou pular aqui Aí, ó Passar pra cá A cachoeira Vamos ver se esse macaco tá bem Ah, esse aqui tá Tá com os quebrados Tá com os quebrados Peraí Aproveitar que a gente já tá perto Vamos ver qual macaco tá com os quebrados Peraí Se tiver só com os quebrados Tá de boa Troca pra essa aqui A gente tá quase chegando Pelo menos tinha um ali com sangramento E eu consegui salvar Beleza Pula pra cá Ah lá A cachoeira tá ali já Aí, ó Ó o tronco ali, ó Aquele tronco ali é o tronco de casa, ó Ah, erramos Erramos o tronco Vamos ali, ó Ó o tronco ali, ó Só pular aqui o tronco ali Que nós estamos em casa, ó Vai Não é possível que você não vai pegar esse tronco, macaco Aí, ó Pega o tronco Ah, pelo amor de Deus, macaco Vai Aí, ó Agora nós estamos em casa Só correr no tronco Chegamos, macacada Aí, ó Vamos pular na água todo mundo Vamos, macacada Reúna aí, macacada Vamos ver Quem tá bem Vamos serrar a expedição aqui, ó Pera aí, ó Pra gente poder identificar quem tá mal Pera aí Essa aqui tá com sangramento, ó Ela que tá com sangramento A gente vai pegar isso aqui Cadê? Isso aqui Vai trocar Ó Pega aqui Troca Aí, ó Pega a pedrinha Isso Troca de mão E aplicar Beleza Curamos o sangramento Deixa a pedra aí Agora vamos procurar o outro Ver se tem mais gente sangrando Tá de boa Tá com frio Você nem foi Vamos ver esse aqui Tá com frio Com frio só De boa Eu acho que não tem nenhum macaco Mais com sangramento Deixa eu matar um pra cá Eu acho que tá de boa Todo mundo de boa Todo mundo sobreviveu Agora tem que achar Quem é que tá com a pedra Não é esse Esse aqui Não Quero o galho É o eu que tá com a pedra Deixa a pedra aqui É, o meteorito Vou deixar a pedra aqui E agora A gente vai evoluir Essa geração Sobrevivemos Todo mundo Vamos Vamos só comer ali Porque o pessoal Tá com frio Eu gastei os trens Tudo Comer aqui, ó Porque o pessoal Tá com frio Aí já Inibe Esse frio Da galera Só um pouquinho Do frio Isso Vamos pular lá pra baixo Beleza Vou deixar isso aqui E vamos evoluir E vamos evoluir a geração A velocidade de caminhada Em duas pernas Em águas razais Aumentada Ó, aumentou bastante coisa aqui Ah lá Agora a gente tem Doze reforços Deu certo Foi exatamente isso Que os caras falaram No Youtube Então, quando o meteoro cai Se você tiver com seis filhotes Dobra Os reforços Então eu vou conseguir Salvar doze coisas O que vai me salvar Muito tempo De jogar a Tina Galera Aquela aventura Que nós fizemos ali Quase morreu todo mundo Vai ser de boa valia Porque a gente vai conseguir Salvar doze Então vamos ver Quais doze A gente vai salvar Vamos ver Aqui é um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Mas dá pra salvar Praticamente todos Que estão aqui Então vamos abrir mais Pra gente ver o que é Reconhecimento de forma A gente tem bastante energia Nossa Isso aqui tá demorando Isso aqui é pra gente Reconhecer as formas melhores Beleza Tem um aqui também Parecia que ia ser perto Mas tá bem longe Aumenta a distância Pra percorrer em duas pernas Isso aqui também Parece que isso é o último Reações ao escapar E contra-atacar São mais rápidas Ok Isso é importante Eu acho que eu vou Salvar isso aqui Isso aqui é o que? Ah tá Isso aqui evita Que a gente perca Por exemplo Meteorito Que a gente teve que ir lá Voltar Porque a gente foi atacado E tal Chance de largar um item Após que Veneminizadas Aí Venemizou mais Beleza Acho que não tem mais Nada que a gente pode Aumentar aqui Aqui é a mutação Mutação Beleza Então vamos agora Salvar esse reforço Eu quero salvar Isso aqui né Tem que salvar Ao se mover Eu não quero Pera aí Essas reações aqui É importante Isso aqui é o que? Elementos mais distantes Carregar com as duas mãos Não sei se eu quero Mexer nisso agora Pera aí Esse senso de equilíbrio Vamos Isso aqui também Isso aqui também Isso aqui também Isso aqui também Pega esses primeiros Aqui tudo Pera aí A gente vai ter Só mais um Vamos ver Velocidade de caminhada Em duas pernas Uma distância maior Para a super corrida Andar Eu acho que eu vou tirar Esse daqui Ah não Esse não pode Aquele lá é bom Vou tirar isso aqui Vamos ver Vou colocar Vou colocar aqui Beleza Agora vamos alterar a geração Vamos só ver Aqui o que a gente explorou Olha nós estamos a 10 milhões de atrás Junto com a linha da ciência Temos feito algumas coisas aqui Nós tivemos Seis nascimentos e uma morte Que foi aquela primeira morte Que a gente não tem como Fazer nada Que sempre vai morrer mesmo Então vamos evoluir a geração Olha eu já tinha colocado os reforços Agora eu perdi tudo Vou colocar tudo de novo Acho que isso aqui eu não coloquei não Coloquei aqui Já pega tudo ali Aqui 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 E mais um Qual que foi? Foi aqui? Aqui É eu estou querendo já andar em duas pernas Então vamos alterar a geração Sim Então galera Estamos passando para a próxima geração E olha aí O que acontece quando a gente pula de geração Os anciões eles morrem Os adultos viram anciões E as crianças viram adultos Então Passa-se 15 anos E aí a geração ela evolui Melhora E a gente vai ver como que está a nossa posição Com relação à ciência Conseguimos manter todos os macacos Vivos Porém isso pode trazer um problema Que a gente vai precisar De muito mais Nutrientes Muito mais suprimentos Para poder manter todo mundo vivo Então olha só o macaco que eu estava Virou ancião E aí se a gente deitar aqui E olha a evolução Aqui a gente vê Que a mutação genética Do macaco Está ativa Que é aquela ali Amarela E aqueles outros Que a gente tinha conquistado A gente vai ter que aprender De novo Mas como a gente conseguiu Meteoro Quer dizer que a gente teve Um dobro Aí né Eu não sei agora Como que eu posso fazer Para conseguir O dobro de novo Da quantidade de crianças Mas A ideia É a gente Pegar Fazer famílias Com as crianças Que nasceram Criar Fazer mais crianças Porque não tem nenhuma criança No momento E utilizar essas crianças Para a gente poder evoluir Cada vez mais Então é isso Esse vídeo fica por aqui E no próximo vídeo A gente vai fazer Mais crianças Vai tentar evoluir Mais e mais Nos nossos Clãs E vamos ver se a gente Vai continuar aqui Por um tempo E aí a gente vai Explorando cada vez mais Cada vez mais Então vamos ver aqui Com relação A criação Olha só A linhagem da ciência A gente está no mesmo tempo A gente pode dar um salto evolutivo Eu não acho Que isso seja ideal A gente dar um salto evolutivo Linhagem de GTech Estou querendo achar o nome Dos macacos Nosso Até de boa Então é isso Se você gostou Deixe seu curtir Se inscreva no canal Ative as notificações Porque tem vídeo Se me assiste A partir das 10 horas da manhã E não se esqueçam De se inscrever Nas redes sociais Até o próximo vídeo Abraços Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí